muito bem pessoal mais um vídeo aqui do falando de carro e hoje estamos aqui no México para conhecer este Honda HR-V que no Brasil será o ZRV então nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco sobre essa versão que é mais cotada para o Brasil conceito mais esportivo assim como a versão Touring do HR-V então nesse vídeo vocês vão conhecer os detalhes deste modelinho que vai ser 2.0 aspirado com quase 160 cavalos de potência então já se inscreva no canal já deixa o like no vídeo você que está assistindo a sua Smart TV já aperta o controle setinha para cima já deixa o like e já comente aí quanto vocês acham que vai custar este Honda que lá vai ser o ZRV então vou mostrar para vocês aqui eu já deixei o carro um pouquinho aceso o modelo de DRL aqui com faróis em LED por espelho notem que ele não tem luz de neblina na parte inferior é só esse detalhe em Black Piano assim como acontece na versão Touring do nosso HR-V e aqui ele tem essa grade no estilo Coméia com conceito mais esportivo esse modelo é fabricado no México enquanto o nosso HR-V é fabricado no Brasil mesmo então aqui a gente tem um conceito mais internacional tanto é que vocês vão ver que a parte interna desse carro lembra mais a antiga geração do que o nosso HR-V propriamente dito então o símbolo da Honda posicionada aqui para quem já está se perguntando a vai vir híbrido provavelmente não tá ele vai ser entregue no Brasil com essa configuração aqui que vocês estão vendo com um pacote aí de motor 2.0 aspirado e o híbrido deve ficar para um próximo momento tá na parte lateral aqui ó nós temos essas rodas de liga leve pintadas em preto para dar um conceito mais esporte que eu particularmente não gosto para mim tem que ser roda prata ou preto com diamantado roda preta para mim esconde muito carro envelhece ele mas tem os pneus Michelin aí muito bonitos também com pneus 225 de perfil 55 e aro 18 e esse detalhezinho em Black Piano como acontece justamente na versão Turing do nosso HR-V então na parte inferior passando ali por mais um detalhe ele conta com repetidor de seta aqui no espelho com pintar com pintura na cor do carro e notem que a moldura do vidro tem um Black Piano para chamar um pouco mais atenção aqui um conceito mais esporte do carro vou ficar de perfil para vocês notarem como que é o conceito dele ele tem um entreixo um pouco maior do que o nosso justamente porque ele se trata de um carro maior e um carro mais refinado por isso ele vai ser mais caro também já tô chutando aqui tranquilamente na faixa dos seus duzentos e cinquenta mil reais aí por aí duzentos mil mais de duzentos mil até porque o nosso HR-V Turing já é mais de duzentos mil mas esse carro aqui deve custar na faixa dos duzentos e trinta mil reais tranquilamente apenas gasolina tá esse modelo não vai ser flex no caso assinatura das lanternas aqui é bem diferente então a gente tem esse conceito mais bonito com esse detalhezinho aqui por conta dos modelos padrão americano que tem o teu side lights isso é regra nos Estados Unidos e o México recebe praticamente o mesmo modelo na parte inferior nós temos esse detalhe em Black Piano com sensor de estacionamento traseiro e a ponteirinha de escape ali posicionada porque que eu falo para vocês que essa daqui é a versão mais cotada porque os flagras no Brasil são parecidos com essa configuração aqui esse para-choque mais alto o escape na parte é direita ali embaixo e o sensor de ponto de estacionamento e a câmera de ré versão Turing aqui no caso para vocês conferirem então bonitinho aí embaixo também o carro bem escondido contrário do Corolla Cross que fica aquela marmiteira né aqui a gente tem um conceito mais bem produzido carro mais refinado nesse ponto nós temos este aerofólio que puxa bastante aqui com antena no estilo Shark também bastante bonito e vamos ver se eles têm porta-malas elétrico essa versão não possui porta-malas elétrico então aí para vocês já conhecerem também coisa que por exemplo o HR-V brasileiro possui né que é o porta-malas elétrico essa versão aqui no caso não tem espacinho aí embaixo para vocês conhecerem iluminação em LED com tomadinha 12 volts e olha o tamanho desse porta-malas bem grandão bem grandão mesmo porta-malas desse carro chama bastante atenção consegue viajar tranquilamente aqui até mais do que o próprio HR-V brasileiro que eu achei que o porta-malas ficou bem menor e prejudicou bastante aqui você tem um conceito bem maior de espaço interno fechando aqui mais bonitinho iluminação em LED até na luz de placa com a câmera de ré e posicionada vocês acharam do novo Honda HR-V que no Brasil será o ZR-V carro bonitinho carro diferente conceito bem legal tem o que lese então você consegue fazer o trancamento aqui ó dessa forma você tranca e destranca conceito mais moderno também um carro que chama bastante atenção essa frente bem mais Honda América do que Honda Oriente em si né assim a gente tem um conceito bem mais americano aqui neste HR-V que é o ZR-V brasileiro a gente já sabe que ele vai ser chamado de ZR-V lá porque nós temos o HR-V nacional então é um conceito bem bonitinho esse cinza também eu achei mais bonito que inclusive o nosso City que puxa por um tom de roxo esse cinza aqui é bem mais bonito do que o cinza que a gente tem lá e provavelmente essa cor deve chegar no Brasil que é uma cor que está em alta também para o nosso mercado inclusive o próprio City né que é um modelo muito mais barato tem o acabamento na parte traseira do carro aqui ó plástico duro mas aqui em material macio vidro elétrico automático aliás automático não né vidro elétrico nas quatro portas mas automático deve ser só para o motorista e aqui a maçaneta prateadinha os bancos aí revestidos em cor detalhezinho para vocês mas ó não tem apoio de braço central nesse modelo né que curioso não tem apoio de braço central não tem saída de ar aqui atrás e só duas tomadinhas USB nossa hein você vê como o mercado é diferente né para cada lugar você não tem saída de ar aqui que curioso né uma passagem pelo console vocês notarem como que é o visual e olha que bonita essas luzes aqui de LED interessante né alcinha aqui com amortecedor o espaço interno é muito bom realmente você consegue se acomodar bem aqui com o carro belo espaço dá para viajar tranquilamente aqui apoio de cabeça também eu vou virar aqui para vocês verem ó pô de cabeça tudo bonitinho também nenhum problema o banco é bem inclinado para trás você consegue viajar bem aqui bem mesmo sabe não tem nenhum problema você viajar aqui na no novo ZRV né eu vou tentar chamar de ZRV apesar de estar vendo muito HRV escrito no carro mas é o ZRV que a gente conhece bom aqui o acabamento ó material macio elétrico nessa região da maçaneta e o vidro elétrico automático apenas nas dianteiras tá porta traseira que não possui então ajuste do retrovisor elétrico com aqui é o ajuste do retrovisor também e material macio nessa região mas aqui ó mais plástico duro então nós temos os bancos que são bem bonitos também olha só que banco legal com ajuste mecânico não tem ajuste elétrico vamos ver a configuração que vai que vai ser vendida no Brasil mas até que é muito próximo do que a gente vai ter mas não tem alguns detalhes né não tem saída de ar atrás a gente não tem aqui um banco elétrico né não tem um porta-malas elétrico coisa que o nosso HRV tem que a gente tem que ficar de olho no que a Honda vai vender lá no Brasil com relação a esse carro nós temos aqui o volante revestido em couro vou até fechar aqui a porta mostrar para vocês o volante revestido aqui em couro com ajuste de altura e profundidade notem que tem direção semiautônoma nesse carro então um ponto muito importante direção semiautônoma com um sensor de faixa tão bonitinho aqui e o painel de instrumentos que eu já vou chegar mas ó mostrando acabamento ó tudo em material macio tá vendo aqui ó material macio aqui é um corinho bem bom mesmo acabamento sistema de áudio aqui com palco muito legal ar condicionado digital de duas zonas estão posicionados aqui com função e com freio de mão eletrônico e auto hold tomadinho sb fica aqui eu gostei dessa tomada sb aqui mais discreta mais bonita com apoio aqui de braço né então aqui um baúzinho apoio de braço ó bonitinho e ó aqui a chave para vocês conferirem chave bonitinha também do Honda ZRV ou HRV né eu tô até pausando para falar aqui o nome do carro porque confunde e aqui nós temos aí a manopla do câmbio automático do tipo CVT ar condicionado digital de duas zonas que a gente cinca dessa forma saída de ar no estilo do Civic que eu achei muito bonito esse contexto aqui então é um conceito legal aí dos rv um carro muito moderno em linhas a gente percebe que esse carro é muito mais avançado comparado ao HRV que a gente tem porém a gente percebe que não tem algumas funções aqui que o nosso HRV tem então a gente tem que conferir como que a Honda vai vender esse carro no nosso mercado a central multimídia é uma Honda autêntica de verdade não é aquela telinha mais vagabunda né que a gente tem uma tela boa mesmo um padrão Honda internacional a mesma do Civic com configurações de espelhamento sem fio bússola enfim rádio tudo bonitinho ajuste de volume ó manual de verdade detalhes aqui do ar condicionado também com botão de verdade né um ponto muito positivo já o painel de instrumentos a gente tem as outras funções aqui ó então a gente manuseia várias outras funções nessa região vamos tentar mostrar aqui para vocês ó aqui sim ó vamos lá ó então aqui mostrando para vocês as funções de áudio telefonia navegação assistência ao condutor não é aquela tela completa né full mas é uma telinha já com com um TFT aqui muito boa então são as informações aí que vocês conseguem conferir sobre este modelo lembrando que ele tem acendimento automático dos faróis tem o sensor de chuva tem retrovisor crepuscular temos iluminação aqui em LED além do teto solar olha só aí o teto solar deste Honda HR-V que é o ZR-V também pedaleiras cromadinhas que eu achei muito bom e o porta-luvas com amortecedor então aí as curiosidades para vocês com relação a este Honda ZR-V pedal shifts aqui gostei bastante também é um carro muito legal controle tração e estabilidade um porta moedas que fica posicionado exatamente ali carregador sem fio dois porta copos e uma tomada USB padrão normal enquanto você tem a USB tipo C isso eu acho legal nesse momento de transição dessas tomadas USB você tem uma tipo C aqui e uma USB normal é importante porque por enquanto é uma bagunça cada um tem um tipo de tomada e alguns carros ou é tipo C ou USB normal então você mesclar aqui eu acho que faz mais sentido ponto muito positivo para Honda ter pensado nisso então o espacinho do carregador sem fio para mim essa saída de ar é linda gosto muito olha só ó como o console fica bonito dessa forma gosto bastante do interior da Honda esses novos interiores da Honda global é muito legal aqui uma forração muito boa com iluminação aqui amarela aqui também iluminação amarelinha podia ser em LED né já que o carro inteiro é de LED né aqui ó mas não é o caso e por aqui a gente abre o teto solar que é escotilha né no caso então aí teto solar no sentido escotilha mesmo para vocês conhecerem as funções deste novo HR-V que é os RV Nossa né que será vendido no Brasil a gente não sabe se esse carro ainda chega esse ano no Brasil até porque a Honda tá atrasada com algumas coisas a gente sabe que de fato o Acorde sim vai chegar no nosso mercado muito em breve a versão Hybrid mas os RV no caso a gente ainda não sabe se a Honda vai vender no Brasil esse ano vai esperar para o ano que vem porque o carro já foi apresentado para concessionários lá no Brasil mas o carro ainda não foi oficialmente lançado nem especulado nem nenhuma notícia Honda não conta nada sobre os RV para o nosso mercado mas aqui vocês conseguem conferir algumas informações já conhecendo o carro de primeira aí e ó aquele Lane Watch não gosto muito né o sensor de ponto cego padrão acho muito mais legal do que o Lane Watch mas a Honda gosta bastante desse conceito mais de perfil aí para vocês conferirem o carro roda preta particularmente não gosto prefiro das rodas pratinhas freio a disco nas quatro rodas que é um ponto muito importante e aqui a lanterna com assinatura aí em LED também para vocês conferirem tudo sobre o Honda HR-V que no Brasil será o ZRV porque nós já temos o HR-V brasileiro lá que segue um conceito mais europeu também do carro né o conceito mais é europeu e asiático enquanto esse carro aqui é dedicado para o mercado americano inclusive ó temos até um sítio aqui né padrão nosso sítio igualzinho o nosso mas o HR-V segue diferente então tá aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse carro conceito muito legal vamos esperar aí quanto vai custar mas vou chutar na faixa aí dos seus duzentos duzentos e trinta mil reais deve custar este Honda HR-V ou ZRV no Brasil já que ele é importado no México então você tem um desconto aí para trazer o carro para o Brasil sem pagar muito imposto então deve ser um conceito muito interessante então tá aí para vocês um pouquinho mais sobre o Honda HR-V aqui no México diretamente do México aqui quero agradecer até a Honda Santa Fe que a gente tá aqui né deixou a gente poder gravar o carro uma oportunidade muito legal aqui então se inscreva no canal deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do falando de carro